Um grupo tentou assaltar uma agência dos Correios no Manoa, Zona Norte, hoje à tarde. O vigilante reagiu e matou um dos criminosos. O repórter Diego Cativo tem os detalhes. É isso mesmo, a tentativa de assalto aconteceu nessa agência dos Correios, aqui na avenida Francisco Queiroz, conhecida como Estrada do Manoa, Cidade Nova. Segundo a polícia, três homens e uma mulher invadiram a agência às 11 horas da manhã. Houve troca de tiros e pelo menos dois assaltantes foram baleados pelas seguranças aqui do local. Ainda segundo informações, os criminosos fugiram em um carro. Horas depois, um deles foi abandonado, já morto, ali nas proximidades do Hospital Delfina Aziz, na Torquato Tapajós. Nesse momento, a Polícia Federal está aqui no local colhendo mais informações para iniciar as investigações. Diego Cativo para o Jornal em Tempo. O governo federal decidiu suspender a realização de concursos públicos ano que vem e a notícia surpreendeu quem já estava estudando. Simulado de direito constitucional. É correção, discussão de item por item. O que é nacionalidade secundária, gente? Esses alunos já se preparam há quase seis meses. A notícia da suspensão de alguns certames pegou de surpresa os concurseiros. Mas nem por isso eles pararam de estudar. A gente tem recebido orientação de que isso é uma manobra de mexer o mercado. Acaba a gente tendo a única opção de se preparar. O governo federal decidiu cancelar todos os concursos federais para o ano que vem, para economizar um bilhão e meio de reais. A medida atinge diretamente cerca de 4 milhões e 500 mil concurseiros em todo o país. Orienta os meus alunos que não esperem editais, porque esperar edital é crise. Não espere edital, espere crise estudando, trabalhando, produzindo. Os donos dos cursinhos preparatórios aqui em Manaus temiam o esvaziamento das salas de aula. Mas por enquanto isso não aconteceu. Tem muita gente que não quer perder tempo e tem aproveitado para estudar. Para mim é uma oportunidade que eu tenho de ter tempo a mais para estudar e adquirir mais conhecimento. Essa turma aí já tem um concurso pela frente, o do Banco da Amazônia, nesse domingo. Depois de bater a marca histórica de 4 reais e 24 centavos, o dólar fechou hoje abaixo dos 4 reais. Mas a instabilidade da moeda tem prejudicado o comércio e a indústria de Manaus. De três lojas para uma, em pouco mais de um ano de crise. A trajetória decrescente desta importadora no centro de Manaus é reflexo da alta no dólar. Também foram 18 demissões no período e um futuro incerto para quem compra com a moeda americana. Se meu lucro era 50%, hoje eu coloco em cima de uma mercadoria 20, 25% para poder ganhar um pouco na mercadoria e poder pagar meus funcionários. Se no comércio as coisas não andam bem, na indústria os impactos são ainda maiores. Isso porque boa parte dos insumos vem de fora. A queda acumulada no setor industrial de Manaus é preocupante e pode se agravar caso a economia não dê sinais de recuperação. Os prejuízos, a queda da atividade, ela não é em decorrência pura e simplesmente do dólar. É uma somatória de fatores. Começa com a questão econômica, ou seja, a falta de credibilidade do consumidor nas políticas econômicas e do investidor, da mesma forma, que causa uma retração no consumo, ou seja, menos consumo, menos demanda por novos produtos, afeta a atividade das línguas de produção, risco de mais emissões. Nesta casa de câmbio, a procura pelo dólar caiu em 40%. O comportamento de consumo faz sentido à medida em que o real perde o valor. Os clientes que a gente ainda está trabalhando são os clientes que já compraram a passagem, já haviam agendado com um ano de antecedência e estavam comprando dólar. São esses clientes que nós ainda estamos trabalhando. Mas, assim, tem alguns clientes que têm compromissos no exterior que não tem como adiar, então eles acabam também tendo que comprar o dólar. Para os economistas, o panorama de crise pode ter uma mudança a curto prazo. O problema não está simplesmente na economia brasileira, e sim na conjuntura política que, para os investidores, não é nada confiável. Há uma perspectiva que chegue a R$ 5,00 ou que reduza não menos do que R$ 3,50. Ou seja, em ambos os casos, nós aqui da Zona Franca de Manaus vamos estar muito impactados. No esforço para se manter viva e competitiva, a moeda brasileira está em meio a um turbilhão. Desde a criação do real, o dólar nunca esteve tão valorizado. Por enquanto, na relação de 4 para 1. São R$ 4,00 para 1 dólar. E se o jogo econômico e político não acabar, a goleada pode ser ainda pior. Em instantes, a Secretaria de Saúde investiga surto de meningite em Santo Antônio do Içá. E ainda, como o skate tem ajudado crianças com deficiência na Zona Oeste de Manaus daqui a pouco. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti